Sou do interior de São Paulo, já moro em Curitiba, já vai fazer sete anos. Eu tô aqui pra lutar por essa dor, meu troféu. Resolvido, né? Vamos nessa? Beleza. Calma. Onde você vai, filho? É legal demais ter uma segunda chance. Tipo, na minha vida, é difícil eu conseguir as coisas de primeira mesmo. Eu acho que na primeira eu dou uma sequelada, eu vacilo pra c****. Aí na segunda eu fico um pouco mais calmo e tal. Até a minha mulher, eu precisei de duas chances pra poder conquistar ela. Eu acho que o Masterchef não vai ser diferente, né? Maiara, eu te amo. Falei pra c****, mas vambora. E essa sobremesa é um doce de banana cozida com laranja, doce de leite, sorvete de baunilha e biscote. Biscote parece o nome de cachorro, né? Tipo, biscote. Nunca tinha feito. Isso aqui é o quê? É da língua? É, Chet. Por que que tá branco? Será que eu coloquei muito creme de leite, Chet? Mas quem disse que vai creme de leite na língua? Não vai? Putz. Pô, eu queria finalizar aqui as brioches, não consegui. E ainda tenho que finalizar o molho ali que o Fogaça disse que eu coloquei creme de leite e não podia. Mas gostoso tá, eu tenho certeza. Realmente não foi nenhuma prova nem fácil pra nós quatro. E eu sei que todo mundo deu o teu melhor. É igual a minha filha Alice fala, vamos fazer o nosso melhor. E eu fiz. Valeu, Chet. Desculpa as natação um pouco. Minha mulher, eu vou te dar um beijo, um abraço. Obrigada. É muito... acho que você é demais. Galera, valeu. É nóis. Eu vou te dar um torcinho pra **** pro jeito de ficar, velho. Eu fiquei bem triste, mas entreguei peixe cru, velho. Que ****. Nem quando meu filho nasceu eu chorei, velho. Tomar no ****. Cara, emoção do ****. Pessoa pra tá aqui tem que tá. Ó sangue, não sabe, velho? Cozinheiros, já se passou quase meia hora, hein?